Você deve ser o Peter. Feliz Natal, cara! É o Kevin Bacon. Ele não é chato, é legal. E não o odiamos. O que fizeram? O quê? O que vocês fizeram? Nós demos o Kevin Bacon de presente pra vocês. Peraí, vocês me deram um ser humano de presente! Quer presente melhor pro cara que tem tudo do que uma pessoa humana, viva e real? Isso não é presente de Natal, isso é... isso é... tráfico de pessoas! É, sim! A ideia foi quase toda do Draco. Peter, eu vou ter que defender esses caras, porque... Pra falar a verdade, eu tô muito empolgado com essa coisa toda, amigão. Você usou seus poderes nele, não usou? Talvez eu não consiga me lembrar. Tira o Kevin Bacon desse transe agora! Seja o que você realmente é. Tira o Kevin Bacon desse transe agora!